Forró, desejo meu Se é pra falar de amor, forró, desejo meu, fala Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Minha vida sem você De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem E não me encontro parada Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com os litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso vou te ligar Tô clara pra você voltar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Alô seu Jato Só aquele abraço, hein Minha vida sem você De um viajante nas estradas Com meu carro a mais de cem Pensando em você, meu bem Pensando em você, meu bem E não me encontro parada Sempre fico a vagar Sempre fico a vagar Nas ruas de madrugada Com os litros de bebida Com os litros de bebida E um coração ferido E a vida toda errada Por isso vou te ligar Por isso vou te ligar Tô clara pra você voltar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre irei te amar Nunca pense em me deixar Ao meu lado é seu lugar E pra sempre vou te amar Forró, desejo meu Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Vou encontrar um novo amor Você jurou que me amava E depois me maltratou Pois tome muito cuidado Já encontrei um novo amor Cansei de te perdoar E você não me dá valor Com essa sua insegurança Com nosso amor você acabou Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Já tenho outro em seu lugar Você jurou que me amava E depois me maltratou E depois me maltratou Agora é muito tarde Agora é muito tarde Pra você vir me procurar Escute o que vou lhe dizer Já tenho outro em seu lugar Agora é muito em seu lugar Agora é muito tarde É muito tarde Hoje me amava E depois me lembrou Agora é muito em seu lugar Te ensinar a dançar a quicadinha Quica, quica, quica até embaixo Quica, quica, quica vai em cima Quica, quica, quica bem gostoso Quica, quica, isso é o bonde das minas Quica, quica, quica até embaixo Quica, quica, quica vai em cima Quica, quica, quica bem gostoso Quica, quica, isso é o bonde das minas Bora balançar! A festa tá começando, não tem hora pra parar Então se chote, arrasta a pé, vai até o sol raiar Chama a Lore e as morena, as mulata e as ruivinhas Que elas vão te ensinar, a dançar a picadinha Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, kika, isso é o bonde das mina Kika, kika, kika tá embaixo, kika, kika, kika vai em cima Kika, kika, kika bem gostoso, kika, 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 isso é o bonde das minas Forró desejo meu É um desejo meu com um desejo seu Juntando os dois desejo dá um grande desejão Toca aí Toninho, toca a dor de coração Quando você toca é no ritmo do povão As novinhas ficam loucas pra descer até o chão Com a mão na cinturinha, requebram de mantão Vai até o chão, vai até o chão Requebram e gatinhas é no ritmo do povão Contatos para show é 98468-0499 Chama que é sucesso! É um desejo meu com um desejo seu Juntando os dois desejos dá um grande desejão É um desejo meu com um desejo seu Juntando os dois desejos dá um grande desejão Toca aí Toninho, toca a dor de coração Quando você toca é no ritmo do povão As novinhas ficam loucas pra descer até o chão Com a mão na cinturinha, requebram de mantão Vai até o chão, vai até o chão Rebola aí meninas pra animar a multidão Vai até o chão, vai até o chão Requebram e gatinhas é no ritmo do povão Forró desejo meu E essa é pra tocar no seu coração, hein? É o SD Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais, nem precisa voltar Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais, para de me ligar Vem, vem, escuta aí Olha as voltas que o mundo dá O tanto que por ti chorei Hoje é você quem vai chorar Já diz o ditado Quem com ferro fere, com ferro será ferido Escute o que vou dizer Eu já tenho um novo marido Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais, nem precisa voltar Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais, para de me ligar Manda um abração especial pro chanado do forró Vem, escuta aí Olha as voltas que o mundo dá O tanto que por ti chorei Hoje é você quem vai chorar Já diz o ditado Quem com ferro fere, com ferro será ferido Escute o que vou dizer Eu já tenho um novo marido Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais, nem precisa voltar Tem que eu te avisei que você ia chorar Agora é tarde pra se arrepender Não te quero mais, para de me ligar Forró, desejo meu Amigo garçom, senta um pouco aqui comigo Seja meu ombro amigo, escute o que vou lhe dizer Alô garçom Alô garçom Ele diz que me amava E me largou do nada Por isso estou a beber Dá som amigo Vou te confessar agora Ele foi embora E eu não sei o que fazer Por favor me ajude Não traga a saideira Não traga a saideira Amigo deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor amigo Não me deixe jogar dar no bar Se eu me embriagar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor amigo Não me deixe jogar dar no bar Dá som amigo Vou te confessar agora Ele foi embora E eu não sei o que fazer Por favor me ajude Não traga a saideira Amigo deixe de besteira Amigo deixe de besteira Eu só quero é beber Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor amigo Não me deixe jogar dar no bar Se eu me embriagar Chame um táxi pra me levar Por favor amigo Não me deixe jogar dar no bar Forró desejo meu Mais uma apaixonada pra vocês hein galera Como é que faz Se você me deixou largada? Sou uma mulher apaixonada Sou uma mulher apaixonada Triste e abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada Triste e abandonada Chorando aqui na rua Chorando aqui na rua Como é que faz Como é que faz? Como é que faz? Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona E diz como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando a gente se apaixona Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz Como é que faz? Se você me deixou largada Se você me deixou largada Sou uma mulher apaixonada Triste e abandonada De saudade sua Sou uma mulher apaixonada Triste e abandonada Chorando aqui na rua Hoje vou beber Pra te esquecer Bebendo eu fico triste Vou secando os litros Até o dia amanhecer Se você me deixou Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando a gente se apaixona E o outro nos abandona Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando a gente se apaixona e o outro nos abandona Me diz como é que faz Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bebê Vamos tomar todo antero de amanhecer Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bebê Vamos tomar todo antero de amanhecer Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje o trem tá bom Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bebê Vamos tomar todo antero de amanhecer Hoje é sexta-feira, hoje é dia de bebê Vamos tomar todo antero de amanhecer Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Chama a galera, o amigo e o povão Chama todo mundo que hoje o trem tá bom Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Vamos pro bar, vamos beber Hoje o trem tá bom, vai até o amanhecer Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Hoje é sexta-feira, pode vir que hoje tem Sextou, sextou, sextou você também Final de semana, pode vir que hoje o trem tá bom Enquanto a cidade dorme, eu estou aqui Chorando de saudade dele, ele nem aí Se eu ligo ele não me atende Só dá na caixa postal Por favor, meu bem, dê um sinal Por favor, meu bem, dê um sinal Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Origem Estúdio, Santrinho, Maral, gravando ao vivo, hein Enquanto a cidade dorme, eu estou aqui Chorando de saudade dele, ele nem aí Se eu ligo ele não me atende Só dá na caixa postal Por favor, meu bem, dê um sinal Por favor, meu bem, dê um sinal Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Eu juro que errei Sei que vacilei Mas eu só sei te amar Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Se você não voltar Vou beber nesse bar Até o dia clarear Forra, desejo meu Mais um sucesso chegando aí, hein Forra, desejo meu No volume 4 Você que gosta de sair Gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Você que gosta de sair Gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Tocamos de tudo um pouco Nessa brincadeira Tem shot e forró pra galera a noite inteira Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no passinho Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no passinho Vai pra frente, vem pra mim Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Alô meu amigo, vem Nilson gordinha Você que gosta de sair Gosta de farrear Chama a galera que o desejo vai tocar Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Tem shot e forró pra galera a noite inteira Tocamos de tudo um pouco nessa brincadeira Tem shot e forró pra galera a noite inteira Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no passinho Tem a lambadinha pra você se divertir E a pisadinha todo mundo no passinho Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais Vai pra frente, vem pra trás Rebola, rebola, tá gostoso demais E a pisadinha todo mundo no passinho Vai pra frente, vem pra trás E a pisadinha todo mundo no passinho Vai pra frente, vem pra trás Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.